Como pode me amar Deus Conhecendo o meu pecado Sabendo o que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus Sabendo o que eu sou o faz E que meu coração já não bate mais Como já bateu Como podes me amar Deus Sabendo o que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode me confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto Fecha mais de amor que ardem No teu coração e não Se pode encontrar Eu contei Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Em meu coração Minha alma soluça Quando percebo o contato De seus olhos Seus olhos Com luz Como podes Como podes me amar Deus Como podes me amar Deus Sabendo que eu me fecharia Sabendo que eu me fecharia Sabendo que eu me fecharia Quando você me fecharia Quando você quiser sentar Como podes me confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor que ardem No teu coração e não Se pode encontrar Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Em meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo o contato Que estoura em meu coração Eu corro de peça Eu corro de peça Eu corro de peça Que estoura em meu coração Pra te encontrar